Fala Sérgio Cruz. Bom dia Bede Paula, bom dia gente amiga. O último presidente que passou por Campo Grande foi o Lula. Nas administrações de André Putinelli e Nelsinho Tradi, o Lula era tido como uma espécie de segundo prefeito do município. Grandes obras de infraestrutura urbana, como as avenidas parque, inúmeros conjuntos habitacionais, saneamento básico, escolas, creches, unidades de saúde, as obras com dinheiro federal até deixaram de ser novidade na capital. E não somente em Campo Grande. O Estado inteiro sentiu a presença da União naqueles memoráveis oito anos. A partir do governo Dilma, o dinheiro de Brasília começou a desaparecer. Sumiu de vez no governo Temer e até agora não deu as caras por aqui. Tenho saudade do tempo em que eram construídas uma média de dez casas por dia no Estado. Pergunto, quantas casas o governo entregou em Campo Grande e Mato Grosso do Sul nos últimos seis anos? Esta é uma resposta que estou esperando a tempo de nossos deputados e senadores e do presidente Bolsonaro, dono da maior votação da história do nosso Estado. Esperar que o governo dele, pelo menos, devolva parte do que arrecada aqui no Mato Grosso do Sul. E não fique apenas na saudade de Niwak. Falei e tá falado.